Terça-feira, 8 de novembro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera majoritariamente em alta, dividido entre os cenários políticos brasileiro e americano. As bolsas de Nova Iorque também registram ganhos na maior parte do pregão, acompanhando as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. De acordo com analistas consultados pelo Wall Street Journal, o Partido Democrata, do atual presidente Joe Biden, deve perder a maioria no Congresso americano para o Partido Republicano. Aqui no Brasil, fica no radar o andamento do governo de transição. Hoje, a presidente do PT, Glaise Hoffman, convidou formalmente o MDB para integrar a equipe de transição. As mineradoras e siderúrgicas apoiam a valorização do Ibovespa, com destaque para a CSN Mineração, Além da alta do minério de ferro, que subiu 2,64% na bolsa de Dalyan, as ações da empresa se beneficiam do anúncio de proventos. A CSN Mineração aprovou a distribuição de R$ 1,76 bilhão em dividendos e R$ 681 milhões em juros sobre capital próprio. O Carrefour Brasil também é destaque positivo no Ibovespa. A companhia reportou expectativa de um portfólio de 470 lojas da categoria Cash & Carry até 2026. O Carrefour também anunciou o início de estudos para um potencial carve-out da unidade de negócios imobiliários da empresa. Também em viés positivo, a Sul América reflete a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou CAD, que aprovou sem restrições a combinação de negócios com a rede DOR. O processo vai acontecer por meio da incorporação da Sul América pela rede DOR. Em contrapartida, a TIM é uma das maiores quedas do Ibovespa, em reação dos investidores ao balanço trimestral da companhia. A TIM reportou lucro líquido ajustado de R$ 473 milhões, praticamente estável em reação ao mesmo período no ano passado. Analistas destacaram o CAPEX da empresa. Em relatório, o CIT afirmou que o CAPEX ainda elevado pode amenizar o caixa da TIM nos próximos meses. Ainda entre os destaques negativos, a Pets lidera as perdas no setor de varejo, após revisão do Itaú BBA para a companhia. O banco manteve a recomendação Outperform, equivalente à compra, mas cortou o preço-alvo de R$ 23,00 para R$ 13,00. Fora do Ibovespa, a PagMenos despenca, em repercussão ao balanço do terceiro trimestre. O lucro ajustado da empresa recuou 80% em relação ao mesmo período no ano passado. O resultado sofreu efeito do resultado financeiro e efeitos da incorporação da extra-farma. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens e conteúdos especializados de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acessar o acompanhamento do mercado em tempo real nos sites da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!